Obrigado pelo toque. Bom, bom dia pessoal, good morning, boa manhã, bom dia. E começando aqui, seria interessante a gente retomar um tema que está sendo... A Giane falou alguma coisa? Ah, perfeito. O texto de hoje, então, é um texto bem interessante que a gente está trazendo à tona esse ícone aqui, esse lacinho, não sei se vocês conhecem, do setembro amarelo, como a gente está em setembro, né? Isso, acho que a Giane falou alguma coisa, não sei se é algum problema. Não, Val, está dando para te ouvir, é só, acho que o pessoal está ligando sem querer o microfone. Ah, perfeito. Obrigado, Bela. Então, setembro amarelo, né? É um mês de prevenção a transtornos psicológicos, depressão, suicídio. E para ilustrar esse mês, a gente trouxe um exemplo da Simone Biles, que, não sei se vocês conhecem, é uma ginasta bem renomada mundialmente. E nas últimas Olimpíadas, ela passou por um episódio que foi bem polêmico, entre aspas, né? Teve bastante repercussão, mas é extremamente importante para a gente entender um pouco mais sobre esse setembro amarelo. Então, como esse texto é um pouquinho mais longo, vou ler ele aqui para vocês. E se estiverem qualquer dúvida, podem ir colocando aqui que a gente vai tirando, tá, pessoal? Então, vamos lá. O título é Simone Biles Highlights Mental Health in Olympics Withdrawal. O que seria aqui? Vocês conseguem entender mais ou menos o que o título quer dizer sobre o texto? Então, vamos lá. Simone Biles é o nome da atleta. Highlights seria os melhores momentos, assim, o principal, o foco, um resumo, assim, com os momentos mais importantes. Mental seria mental mesmo. Health é saúde. Então, e Olympics Withdrawal. Esse Withdrawal é quando você se retira de alguma coisa. Então, seria os melhores momentos, né? As highlights, os pontos importantes da saúde mental da Simone Biles, quando ela saiu das Olimpíadas. As the face of the US Olympic team, she was shouldering her country's gold medal hopes. Então, aqui, ó, como... Vou primeiro ler o parágrafo e depois a gente vê palavrinha por palavrinha, tá? As the greatest gymnast of all time, she was taught in expectations for athletic dominance and repeated brilliance. Or, as she put it on Monday, she was carrying the weight of the world on her shoulders. And she was making it look easy until it no longer was. Então, as the face of the US Olympic team, seria, então, aqui, a cara, né? Principal pessoa, principal nome do time olímpico dos Estados Unidos. Estados Unidos é só o US, né? United States. Na verdade, tem o A, United States of America, mas eles falam só US mesmo. She was shouldering. Shoulder seria ombro. Então, shouldering, seria, ela estava carregando o peso nas costas dela somente, aqui. Ou, então, seria, ela estava com as expectativas da medalha de ouro, né? Do país dela. E, como as the greatest gymnast of all time, como a maior ginasta de todos os tempos, ela estava carregando essas expectativas para ser atleta dominante e repetir o show, o espetáculo que ela sempre tem nas competições internacionais. Ou, como ela colocou aqui na segunda-feira, que foi quando ela deu essa entrevista, ela estava carregando o peso do mundo nas costas dela, nos ombros aqui, né? E, isso estava parecendo fácil até, until it no longer was. Então, até que não estava mais. Segundo aqui. In making the stunning decision to withdraw from the team final competition, Tuesday, Biles acknowledged the tremendous pressure she had been facing as the head star of the Olympics and said she needed to focus on her mental health. We also have to focus on ourselves, because at the end of the day, we are human too, Biles said. We have to protect our mind and our body, rather than just go out there and do what the world wants us to do. Então, aqui, ó, in making the stunning decision, então, em fazendo essa incrível, né, stunning seria essa aqui, incrível decisão de se retirar da final da competição olímpica, né, Tuesday e terça-feira, aqui na época das Olimpíadas, Biles acknowledged aqui, notou, entendeu a tremenda pressão que ela estava encarando como a principal atleta das Olimpíadas. E ela precisava focar na saúde mental dela. We also have to focus on ourselves, because at the end of the day, we are human too. Então, ela diz aqui que precisa focar nela também, porque no fim do dia, elas são humanas, né, nós somos humanos, e que a gente precisa proteger nossa mente, nosso corpo, melhor, rather there, no caso também de ir lá e ganhar o ouro, porque só o mundo quer. Então, aqui, o que a gente pode retirar de importante também, é que o mundo ficava só pedindo para ela fazer um bom espetáculo, para ela ganhar medalha, para ela tirar uma nota importante, mas ela também é humana, né, tem que levar em consideração o que ela pensa, o que ela sente, como que ela está sentindo, e ela não é um robô que vai lá e se apresenta e tudo isso, ela tem que ser levada em consideração todos esses aspectos da mente das pessoas. E, exatamente, isso que a Bela falou aqui do stunning, é que ninguém estava esperando que ela fosse se retirar, então foi uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, mas foi muito bom para colocar em foco essa decisão, e o pessoal pensar, pô, tem razão, a gente precisa pensar um pouco na saúde mental dos atletas, e não somente na saúde física, ah, se o joelho está bom, se ele teve algum problema de saúde como um todo, então, e a mente faz muito parte do corpo pessoal do apoio psicológico, poderia abordar melhor esse assunto aqui. E, daí, aqui, para o próximo parágrafo, Então, aqui, Bios, né, quatro vezes campeã de ouro olímpica, não é pouca coisa, né, pouquíssimos atletas conseguem ganhar uma medalha de ouro, você tem que ser a melhor pessoa do mundo inteiro, ela disse que ela não estava no estado de espírito de mente, né, correto, ideal, para continuar na competição. Ela, aqui, ela colocou, fisicamente, ela se sentia bem, então, estava com a musculatura em dia, com os ligamentos todos certos, porém, ela disse, é, ela disse aqui, NBC é a emissora lá dos Estados Unidos, tipo SBT, Globo, Band, quando ela saiu, quit é quando ela saiu aqui. Emocionalmente, então, esse, meio que varia de tempo e momento, como todo mundo, né, ela é gente como a gente, tem dia que está mais feliz, tem dia que está mais triste, então, ela sentiu essa variação também. Aqui, né, Bioscanded a mission Naomi Osaka decision this year to withdraw from tennis tournaments to protect her mental health again with a global spotlight on the often taboo subject of mental health A Naomi Osaka, não sei se vocês também conhecem, ela é uma tenista, ela é, acho que ela é filha de entre uma japonesa e um haitiano, também super, uma atleta super renomada, também está ganhando bastante destaque, e ela justamente saiu de uma competição de tênis alegando que ela estava com problemas mentais, e também foi importante para acender um alerta para a saúde mental dos atletas. Então, aqui também colocou que, colocou um spotlight, seria quando você foca, quando você presta atenção nesses, nesses, em algum assunto, em algum tema. Although she was disappointed that she couldn't safely compete in most of the events she would prepare for this year. She had prepared, sorry. She had prepared for this year. Biles said she felt relieved when she didn't get the backlash and embarrassment she expected. She got an outpouring of support after she withdrew from athletes and experts in sports. Então, aqui, esse although é uma contradição, por exemplo, um embora. Embora ela se sentiu desapontada, que ela não poderia competir com segurança, esse safely aqui seria com segurança, e na maioria dos eventos, que ela tinha se preparado, né, esse ano. Porque, imagina uma Olimpíada, o atleta se prepara há quatro anos para ir lá fazer uma prova. Imagina tanto que ele tem que treinar, quanto ele tem que cuidar da alimentação. Ele abdica de muita coisa para poder estar lá, super competitivo, e chegou lá e resolveu sair da competição, né. Então, é uma decisão muito difícil. Imagina o que não se passou na cabeça dela. Deve ter sido muito difícil mesmo. Então, embora toda essa dedicação ela sentia aliviada que ela não tinha sentido esse embarrassment, então, envergonhamento. Esse backlash, eu vou até pesquisar aqui. Rafa, eu acho que assim, eu também não sei exatamente... Eu não sei exatamente a tradução, mas eu acho que no contexto seria uma coisa de, tipo, a resposta, né, o julgamento dos outros a respeito da decisão dela, né. Então, para mim, ficou esse sentido, né, quando eu li. Ótimo, acho que é isso mesmo. Seria no contexto isso de ver como que é a resposta da crítica, do pessoal, dos esportes. E a gente, que ela expectava, né, que daí, acho que isso aqui ajuda no contexto que é she got an outpouring of support after she withdrew from athletes and experts in sports. Então, ela esperava que a crítica ia ser bem pior, mas a repercussão, isso, a repercussão, perfeito. Foi positiva por diversos atletas e pessoas do esporte, né. Então, muita gente suportando ela, dando apoio. Então, isso foi bem interessante mesmo. E aqui, para finalizar, Então, ela quer dizer que pela primeira vez ela se sentiu humana. Então, além, ela não era Simone Biles, atleta olímpica, quatro vezes medalhista de ouro, ela era apenas Simone e as pessoas, né, respeitaram dela. Então, bem interessante a gente pensar nisso. Então, aqui é um resuminho e é setembro. Setembro é o mês da prevenção ao suicídio. Nesse mês, a campanha de setembro amarelo surge para que possamos dar maior atenção aos temas relacionados à saúde mental e para que haja mais atenção às doenças psíquicas e principalmente ao suicídio. aqui, então, temos a Simone Biles, né, e o que a atleta Simone Biles relata sobre a sua saúde mental. Foi o texto que nós lemos. E qual que é, além da principal mensagem desse texto sobre prevenção à saúde mental, a gente também pode destacar alguns tempos verbais aqui, ó, she was, she was, she was, she was, she was, she was, she needed, said, she was, alguém sabe quais são esses tempos verbais? Exatamente. Passado, past. Exatamente, pessoal. Então, hoje, é exatamente isso que vamos ver esses verbos aqui no passado. vamos entender um pouquinho melhor como que eles funcionam. Essa estrutura que a gente vai vender hoje é o Simple Past. Está travando um pouquinho, Rafa, viu? Rafa? Ah, acho que eu vou voltar, então. Está travando. Até que parte vocês ouviram? Não, deu para entender que a gente vai falar de Simple Past, mas se você continuou, a partir daí a gente não ouviu. Mas estava travando, acho que agora foi melhor. Perfeito. Eu estava com Wi-Fi aqui no celular e coloquei no 3G. Então, hoje a gente vai aprender o Simple Past. Existem alguns tipos de passado, que nem aqui em português a gente tem o pretérito perfeito, mais que perfeito, em inglês também temos alguns tipos de passado. Hoje vamos aprender o Simple Past e temos a definição aqui. Simple Past, tempo verbal usado para se referir ao passado simples, né? Simple, simples, past, passado, ou acontecimentos que se iniciaram e terminaram em um determinado período no passado, não continuam acontecendo. Então, basicamente, é um evento que começou e terminou no passado. Então, o ciclo está completo, tem essa regra, então, se você vai falar alguma coisa que começou e terminou, a gente usa o Simple Past. Então, aqui, um exemplo, no presente, I need, eu preciso, por exemplo, I need a coffee, eu preciso de um café, quero acordar, estou com sono, no Simple Past, ele vira I needed, adiciona esse ED aqui para indicar passado, I needed. Então, vamos focar um pouquinho melhor nas regrinhas. Aqui, temos as conjugações, E estamos usando o verbo dance, saudade de dançar em um bailinho, aproveitar que era saldo, ir para a balada, mas já já a gente pode voltar a dançar com a galera. Então, vamos lá. É bem simples em inglês que a gente não tem essa conjugação que nem em português que é eu dançava, tu dançavas, de cada palavra ter um, cada pronome, ter uma conjugação diferente. Em inglês, a gente só, no caso aqui da terceira pessoa, de adicionar um S no presente, então, relembrando aqui, he dances, she dances, it dances, e no passado, a gente mantém aqui o radical do verbo, seria o dance, e adiciona o ED. Então, I danced, you danced, he danced, todos são iguais, e aqui, a gente adiciona o ED. Então, essa categoria é a que a gente chama de regular, ela segue a mesma regra, todos os pronomes e as pessoas, eles estão aqui, era só adicionar esse dance, a gente pegou o radical que seria o dance, sem o ED, e adicionamos o ED. Então, basta adicionar o final ED na forma infinitiva, então, dance, to dance, seria a forma infinitiva, e passar para o simple past. E um exemplo aqui, play, jogar, vira played. Então, yes, I danced, and she washed her car. Aqui, o infinitivo seria to wash, mas no passado, como ele é um verbo regular, a gente adiciona esse ED aqui, she washed her car. Ela lavou her car, o carro dela. Então, a gente também pode usar no passado, na pergunta, mas antes de ir para a forma interrogativa, alguém tem alguma dúvida aqui desse slide? Tranquilo. Todos entenderam? Ah, perfeito. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode ir falando. E aqui, a gente vai usar na forma interrogativa, né? E qual que é o verbo auxiliar que a gente usa isso? Então, para fazer pergunta referente ao passado, a gente usa o auxiliar DID. O DID, ele é o passado do verbo DO. Então, se a gente pergunta no presente, DO YOU DANCE? Você dança, né? No passado, a gente usa o DID. Então, daí ficaria, por exemplo, DID YOU DANCE AT THE PARTY LAST NIGHT? Você dançou na festa na noite passada? E a resposta aqui, NO, I DIDN'T DANCE BECAUSE I WAS TIRED. Então, galera, aqui é interessante a gente prestar atenção que como a gente já colocou o DID no passado, a gente não coloca o verbo no passado. Se não, ficaria a retundância ficaria errado. a gente deixa só o DID que já indica o passado, então, e o verbo a gente deixa no infinitivo mesmo. Então, DID YOU DANCE AT THE PARTY LAST NIGHT? Então, você dançou na festa na noite passada? E na resposta, ela também não colocou o verbo DANCE no passado porque já tem aqui no DIDN'T. Ela já indica aqui, NO, I DIDN'T DANCE BECAUSE I WAS TIRED. Então, aqui, ela não dançou, mas o I WAS, como ela não colocou no passado, ela coloca aqui, esse I WAS, também está o simple past do verbo TO BE. Então, ela não dançou porque ela estava cansada. E se ela fosse dizer que sim, ela dançou, aí ela colocaria YES, I DANCED. Então, colocaria o passado só em um dos verbos sem usar auxiliares aqui, então, aqui, ajuda os verbos fracos a negarem ou perguntarem na frase. E a gente vai ver mais para frente que o verbo TO BE a gente também pode usar para fazer pergunta, mas como o verbo TO BE é um verbo mais forte, ele pode sim fazer pergunta. O DANCE, ele é um verbo mais fraco, então ele precisa do auxiliar DID para fazer essa pergunta. A gente vai ter mais exemplos aqui na frente. Alguém tem alguma dúvida aqui? Nenhum. Perfeito. Então, deixa eu vir aqui mais para o próximo slide. Aqui, então, a gente tem alguns exemplos, são os pronomes, o verbo aqui no infinitivo, o DANCE, e como que a gente conjuga então, como ele é um verbo regular, a gente só adiciona o ED, aqui, DANCED, para falar na forma negativa, a gente vai precisar do auxiliar DIDN'T, que seria DIDNOT, a gente pode escrever DIDNOT, ou DIDN'T, que é a forma abreviada, e para fazer pergunta, a gente coloca aqui o DIDN'T, DID I, DID YOU, DID HE, DID SHE, E por aí vai. E aqui o exemplo, DID HE DO THE HOMEWORK YESTERDAY? Então, o DID está auxiliar no passado, o DO não conjugamos aqui no passado, porque já está no DID. Então, ele fez a lição de casa ontem, DID YOU GO TO CLASS LAST WEEK, a aula semana passada, então, galera, também reforçando aqui que são atividades que começaram e terminaram no passado, então o ciclo está feito, e a gente usa esse SIMPLE PAST, então, YES blá 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 DID, YES I DID, ou NO I DIDN'T, ou NO HE DIDN'T, tem esses dois auxiliares aqui, tanto na forma positiva, quanto na forma negativa. se alguém tiver alguma dúvida, é só ir falando. Então, mas espera aí, será que é tão simples assim, é só a gente adicionar o ED e resolvemos, conseguimos colocar no passado? Infelizmente, não, a gente só adiciona esses EDs nos verbos regulares, mas, como tudo na vida tem a parte mais complicada, não, nem tudo são flores, a gente também tem a, os verbos que são irregulares. O que isso quer dizer? Eles não seguem uma regra, eles podem ser diferentes desse ED que a gente viu agora como os verbos regulares. E aqui, tem um exemplinho, infelizmente, galera, não tem regra, por isso que eles chamam irregulares, mas, quanto mais você fica habituado com eles na leitura, na escrita, na audição, você acaba aprendendo, acaba memorizando quais são regulares, quais são irregulares, infelizmente, não tem o que fazer, tem que decorar mesmo. Então, aqui, o SEI, que seria falar, vira SED, o MAKE vira MADE, o GO vira WENT, que seria IR, e aqui tem diversos exemplos, mas, quando você vai ouvindo uma música, assistindo uma série, um filme, você começa a prestar atenção nos verbos, começa a fazer muito mais sentido, você assimila melhor, então, você vai decorando facinho, tá, galera? Só prestar atenção que fica fácil de decorar. Aqui, tem alguns verbos, alguém quer perguntar o que algum verbo significa, alguma coisa em específica? Não entendeu a Raquel. Deixa eu explicar de novo, então, Raquel. Bom, a gente tem duas categorias de verbos, os verbos regulares, que eles vão seguir essa regrinha aqui de colocar o ED, por exemplo, o verbo DANCE, ele é regular, então, a gente adiciona ED para transferir no passado, então, DANCE viraria DANCED. Outro verbo aqui regular seria o WASHED, e a gente só adiciona o ED, então, WASHED viraria WASHED. E aqui, o PLAY, também ele é regular, a gente adiciona o ED. Aqui, o PLAY, a forma no infinitivo, só colocou o ED. Esses são os verbos regulares, basta adicionar o final ED na forma infinitiva do verbo para passar para o SIMPLE PAST. Os verbos regulares deu para entender, Raquel? Sim, perfeito. Então, diferente dos verbos regulares, a gente tem os verbos irregulares. Então, aqui, por exemplo, o verbo MAKE, se ele fosse regular, a gente poderia dizer que era só colocar o ED, então, seria MAKED. Porém, ele é irregular, então, ele não segue essa regra do ED. Ao invés de a gente dizer MAKED, a gente usa o MADE, que é uma variação que não segue regra nenhuma, não tem lógica, mas o correto seria o MADE, assim como outros verbos, por exemplo, o TAKE. Ao invés de ser TAKED, ele é irregular, então, ele vira TOOK, que é sem regra, diferente do regular. Consegui ser um pouco menos confuso agora? Sim, ah, perfeito, ótimo. Então, quem tiver dúvida pode ir falando, tá, pessoal? Então, aqui, os exemplos, o verbo TO SAY, lembrando que terceira pessoa do singular, a gente coloca o S, então, EO SAY, no passado, a gente coloca SED, que vira aqui, que é o verbo dizer, falar, e também o verbo FILL, que seria sentir, TIR, então, também, vira FELT, vocês podem ver que não tem lógica, não tem regrinha, é sim, um verbo diferente, e não tem jeito, tem que decorar, infelizmente, pessoal. Então, aqui, um exemplo dos verbos irregulares, Where did you go after class? Aqui, Onde? Onde você foi depois da aula? I went to the park with my friends. Então, onde você foi depois da aula? Eu fui para o parque com os meus amigos. Alguém quer brincar de fazer uma pergunta e outro aluno responder? Pode ser pelo texto, se não quiser abrir a câmera para eu fazer pelo microfone, pode ser pelo chat também, tá, pessoal? Quer ver? Eu vou fazer, por exemplo, assim, deixa eu pegar o chat. Cadê o chat? Ah, perfeito. O Andrew perguntou uma... Aí, o que que você fez depois da aula? Quem quer responder essa frase aí do Andrew? tá certinho a frase, tá, Andrew? Não, aqui, esse Where, não, esse Where é lugar. Então, Onde você fez depois da classe? Aqui, seria mais assim, Where did you go after class? seria Onde você foi ou What did you do after class? Não sei qual das duas você quis dizer. Então, Andrew, não sei qual das duas e a Larissa perguntou se fosse no presente a gente só tiraria o did. Não, no presente a gente troca o did pelo do, porque a gente precisa desse verbo auxiliar. Então, seria assim, o What do you do after class? Então, aqui, isso, ou o does, perfeito, o does a gente usa na terceira pessoa do singular. Exatamente. E quem quer responder a pergunta aí do Andrew sobre o que que você fez depois da aula? Quer fazer assim? A Larissa responde a pergunta no passado do Andrew e o Andrew responde a pergunta no presente da Larissa? Pode ser, Andrew e Larissa? Eu vou responder aqui. What did you do after class? I went to the shopping. Então, eu fui ao shopping. Normalmente, eles usam até shopping mall. Seria mais para praticar, sim, mas a gente pode praticar aqui nos próximos exemplos. I went in. Essa preposição não ficaria legal. Quando você fala que você foi a algum lugar, você usa o to. Você poderia dizer que você foi ao shopping, você colocaria o to. To the beach, por exemplo, você também usaria a praia. Você usaria esse to. O went in, deixa eu ver algum caso. Eu acho que o in não funciona com o in mesmo. Eu não lembro de nenhum caso. Eu acho, eu estava pensando aqui, tipo, tipo, go for it. Alguma coisa, go deep in, não sei, tipo, seria entrar de cabeça. Mas, a princípio, eu acho melhor pensar só no to mesmo, tá, pessoal? É isso. Perfeito, exatamente, Larissa, o to. Então, aqui, a gente tem exemplos na forma negativa, tanto no presente, tanto no passado. Acho que foi a Larissa que perguntou, né, se a gente usava, só tirava o did. Não, aqui, a gente coloca o don't e o doesn't. É o doesn't para a terceira, pessoa do singular. he doesn't, she doesn't, it doesn't. E no passado, vira didn't para todo mundo, não tem essa diferenciação. E também, a mesma coisa, aqui, ó, vocês prestarem atenção, a gente só troca o verbo, mas o auxiliar continua o mesmo, o didn't, o i, aqui, ó, didn't, e também, então, say, a gente não coloca no passado, porque já está, aqui, já está flexionado no auxiliar. Então, lembrando, aqui, verbo say, to say, vira said, verbo feel, vira felt. Perfeito? Então, vamos lá. Agora, a gente tem as questões de exemplo. Quem pode me ajudar a responder essa questão aqui? Ó, são só três alternativas, hein? Essa está mais fácil. Perfeito, Andrew, obrigado. Vamos lá. Se puder, abrir o microfone também, acho que fica melhor. Tranquilo. O primeiro é o did. Did you hear what the teacher say yesterday? O verbo continua no presente. Porque quando utilizamos o verbo associar, o verbo em si não muda. Então, aqui, Andrew, tem uma coisa para a gente prestar atenção, é que são duas sentenças na mesma frase. Então, está certa essa explicação que você disse de não flexionar, mas ela ficaria só até o início aqui, que seria o here. did you hear what the teacher então aqui did já flexiona no passado o here. Então, perfeito, o here não flexiona. Porém, depois que o teacher fala aqui, você quer dizer o que o teacher disse, certo? O que ele falou. Então, aqui, a gente coloca o passado sim, a gente coloca o sed porque o did ele está só flexionando o here. Esse did aqui, ele não está flexionando o o conseguiu entender? Consegui, consegui. Perfeito, só esse detalhe. e aqui na questão b seria c yes, I heard. Exatamente. Então, aqui, did you hear? O did, ele flexiona o here, então here a gente não coloca no passado, porém, acaba aí what the teacher said yesterday. Então, se a gente colocasse só o say, seria o que que o professor fala ontem, não fica batendo, então seria o sed, e sim, eu ouvi isso. Então, alternativa C, tá, pessoal? Aqui, did you hear what the teacher said yesterday? Yes, I heard it. Então, galera, a gente pode até vir aqui para uma nova forma, que seria o verbo forte, que ele não precisa do auxiliar. O que que é isso aqui? O verbo to be é forte, ele não precisa do verbo auxiliar, did no passado, para negar nem questionar. Aqui, como ele é forte, ó, vamos lá, então, a gente tem aqui os pronomes e tem aqui duas regrinhas, assim como na terceira pessoa no does e no do a gente é diferente, no verbo to be também é diferente, também I am, you are, he, she is, é diferente, no verbo to be é diferente também, vamos lá, I was, you were, he, she, it was, we, you, they were, tem que decorar também, tá, pessoal? E no negativo tem essa forma completa, que é was not ou você pode abreviar também que vira wasn't e weren't então é só adicionar esse not aqui, ó, a gente tem mais exemplinhos wasn't weren't exatamente, Bella temos aqui os pronomes, né, são afirmativa negativa, então was not, were not, was I, were you e aqui temos uma perguntinha, alguém pode ler esse exemplo pra gente? Qual dos exemplos? Esse aqui, ó, é um diálogo e dois e posos. Aparece. Aqui, ó, were you at the phone and protect on September 7th? Of course I was, I went there with my grandchildren. Perfeito, exatamente. E vocês conseguiram entender o que esse diálogo fala? Sim, ah, perfeito, então, ó, were you, a gente vê aqui, ó, que o pronome you, a gente usa were, at the Bolsonaro protest on September 7th? Você estava no protesto fora Bolsonaro de 7 de setembro? Aqui, Raquel, a gente tem essa diferença, were versus were. Imagina, aqui a gente está para aprender, Raquel, tem que todo mundo perguntar, tá? Não precisa se justificar, se lamentar de nada, no começo pode ser um pouco mais complicado, mas tem que perguntar mesmo, tá? A gente está aqui realmente para aprender. Isso, Larissa, were é o were no passado, sim, a gente pode usar esse exemplo, sim, ele é o are e é o is também, né? Depende de como você vê aqui, ó, porque para you, para we, you, and they, a gente usa were, mas para I, he, she, it, a gente usa was, was. Então, aqui, were you at the Fora Bolsonaro protest on September 7? Você foi, você estava, na verdade, né? Você estava no protesto do Fora Bolsonaro e, of course, claro, I was, aqui, a gente vê que o I, pronome I, pronome eu, usa was, não usa were, tá, pessoal? I went, então, quem lembra esse went aqui? Quem sabe o que esse verbo significa? Isso, Raquel, claro, eu estava. Perfeito. Went é o go, sacro passado. Isso, exatamente, Andrew. O go, como ele é um verbo irregular, o passado vira went. Então, I went there with my grandchildren. Eu fui com os meus netos. Eu fui, então, né? Isso, exatamente, Raquel. Então, aqui, temos mais uma questãozinha. Alguém pode me ajudar com essa pergunta? Letter A. Are you adopt Anna? I was feeling headhead yesterday. Could you help me? Perfeito. Mais alguém quer opinar? concordo com ele. Perfeito, Rafael, meu xará aqui. Exatamente. Então, vamos lá. Are you a doctor? Você é uma médica, Ana? Doctor é médica, tá, pessoal? I, aqui, ó, como a gente tem esse yesterday, já indica que é passado. Então, I was feeling a headache yesterday. Então, feeling, sentindo, né? Uma dor de cabeça. Head, cabeça, ache, dor. Então, eu estava sentindo uma dor de cabeça ontem. Você poderia me ajudar? então, galera, outra coisa aqui também, você é uma médica? A gente não perguntaria você era uma médica, seria você é ou não é, né? are you a doctor? E o I, a gente vê aqui, ó, que I é o was, tá? A não é o were, o were é só pra you, we, you, and they. Então, perfeito, Andrew, obrigado pela ajuda, obrigado aí também pelo Rafael, meu chaná aqui também participou, aqui, are you a doctor, Anna? I was feeling a headache yesterday, could you help me? Você poderia me ajudar? Bom, pessoal, o assunto da aula de hoje era esse, queria saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem praticar. Só me dá uma luz, como é que se pronuncia mesmo a headache, que é dor de cabeça, só no final. Ah, perfeito. Aqui, a gente fala headache, então seria headache. Ok, ok, obrigado. Imagina, a gente tem mais três minutinhos aí pra tirarmos dúvidas, tá, pessoal? Então, quem quiser. Ô, gente, o Rafa tá numa, numa conta de e-mail que não é a dele, por isso que tá escrito Pedro, tá? Mas o nome dele é Rafa. Bem lembrado, Bela. Eu tô na conta do Pedro, que daí eu consigo gravar a aula e disponibilizar pra vocês depois. aproveitando em falar sobre disponibilizar, depois dessa aula, a gente vai colocar uma listinha de exercício, tá? Pra, pra colocar, pra treinar esses verbinhos no passado, simple past, verbo to be no passado. E, é bem interessante praticar, galera, que não tem jeito, tem que ser fazendo exercício mesmo, pra prestar atenção. E, Andrew, quanto tempo eu levei pra melhorar meu inglês? Eu jogava bastante videogame quando eu era mais novo, então, eu colocava em inglês, e eu sempre gostei muito de assistir filme, série, também, tudo em inglês. Então, eu tentava colocar ele em inglês, e legenda em inglês, também, pra forçar mais a prestar atenção como escreve, de como que pronuncia. Então, eu recomendaria, prestar atenção quando você tá ouvindo uma música, ou um filme, aqui nesse seu listening, e tentar transcrever, fazer tipo um ditado, prestar mais atenção. Mas, eu diria que é prática, tá? O bom do inglês, é que a gente tem muito contexto. Todo filme, série, anúncio, internet, tem bastante coisa de inglês. Então, eu acho que isso facilita um pouco pra ter esse aprendizado. Não sei se a Bela quer cumprimentar também. Não, eu concordo muito, que, enfim, assim, a pronúncia, você só aprende mesmo quando você lê o que tá sendo falado, ao mesmo tempo que você escuta. Então, isso que o Rafa falou, é uma técnica muito boa, de ver filme com legenda em inglês, porque você tá ouvindo o que os caras estão falando, e ao mesmo tempo você tá lendo que palavra eles estão falando. Então, ouvir música acompanhando as letras também é muito bom. Tem muito no YouTube vídeo que chama Lyric Video, que é assim que escreve. Então, se você quiser ouvir uma música que você gosta, e quiser acompanhar a letra, é só você escrever o nome da música, e Lyric depois, que com certeza vai aparecer mil vídeos. Aí você pode ir entendendo o que o cantor tá falando. Então, assim, eu acho que é isso, assim, que você faz pra conseguir aprender a pronúncia. E é muito de prática mesmo. Com o tempo você vai se corrigindo, você ouve uma palavra que você pronunciava errado, por exemplo, e aí da próxima vez você vai falar ela certo, depois que você ouviu. É isso, também tem isso, da gente fazer com música. Ô Rafa, só uma coisa que a gente esqueceu de falar, na quinta-feira a gente vai ter uma aula de exercício, gente, às seis horas. Então, participem, que a gente vai treinar bastante como o inglês cai no vestibular, a gente já tem feito isso, e tem sido muito bom. E, enfim, é muito importante que a gente tenha essa prática agora, no final do, nessa reta final, né, chegando nos vestibulares.